Vamos agora falar sobre química verde, ou conhecida internacionalmente como Green Chemistry. Essa química verde é o desenvolvimento de transformações em que não são gerados subprodutos. Mas se forem gerados, os subprodutos não deverão ser agressivos ao meio ambiente ou à saúde humana. Na verdade, não é só isso. A química verde tem 12 princípios básicos. Então, são 12 tópicos que vão transformar a química numa nova química, chamada química verde. Vamos aos 12 princípios da química verde. Primeiro princípio, prevenção. Evitar ao máximo, pelo estudo das rotas de produção, a formação de subprodutos nocivos. Cara, como assim tu vai evitar ao máximo a produção de produtos nocivos? A princípio, tu sabe química, tu sabe reações químicas. Se tu sabe os determinados reagentes, tu sabe o que tu vai produzir. Então, a gente não vai produzir mais coisas nocivas. Porque é mais caro tratar esses produtos nocivos do que depois ou do que ter produzido eles. Então, a gente não produz mais eles. Segundo, eficiência atômica. Transformar a maior parte dos reagentes utilizados em produto final. A eficiência atômica trata do seguinte. O total de átomos que tornam os reagentes, de preferência, estejam no produto principal. Sem geração de subprodutos. Se tu conseguiu juntar dois reagentes formando um produto só, que é o que a gente necessita, é aquele produto, tu tem uma eficiência 100% atômica. Terceiro, síntese segura. Isso dá a síntese de que não formem subprodutos nocivos, que toda a sua condução seja segura. A síntese segura, ela só traduz todo o processo da indústria, tá? A gente não quer nada de subprodutos nocivos, como já foi tratado no início da explicação. Os subprodutos nocivos ao meio ambiente também contam. Quarto, desenvolvimento de produtos seguros. O produto final também não deve ser nocivo ao meio ambiente. Esse item já se explica por si, você concorda comigo? Eu não posso produzir, ah, vou produzir uma nova espuma, beleza. Só que essa espuma eu vou usar para forrar, por exemplo, uma boate, e essa boate, a queima dessa espuma vai liberar ácido cienícrico. Não, não pode fazer isso. Tu tem que produzir produtos seguros, que a queima dele não vai gerar produto nocivo, que ele não vai ser agressivo ao meio ambiente. Então não é só o subproduto. O produto também, ele tem que ser adequado. Quinto, solventes seguros. Dá preferência a solventes de descarte que possam ser feitos sem impacto meio ambiental. Um solvente muito usado antigamente era o benzeno. O benzeno era muito tóxico e depois descobriu-se que ele era cancerígeno. Então esse solvente a gente não vai mais usar em hipótese alguma. Sexto, integração de energia. Durante o processo, muita energia é gerada de forma de calor e essa energia pode ser reutilizada dentro do próprio processo para reduzir o gasto de energia da indústria. Cara, olha só. Existem várias reações que são reações, por exemplo, exotérmicas. E quando a gente faz essas reações, a gente não aproveita essa energia. Então, toda a energia dá para ser reaproveitada para reduzir esse gasto da indústria e o gasto de energia de uma forma geral. Eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês, tá? Só para começar a entender o que é essa síntese, o que é essa nova química verde. A síntese do ácido adípico. O ácido adípico é muito importante. Ele é mais ou menos produzido 2,2 milhões de toneladas dessas substâncias. Isso é muita coisa. É usado na fabricação de adesivos, tintas, borrachas, nylon, fibra sintética, várias coisas, tá? Essa fibra sintética que é o nylon, então nem se fala. Ele serve para carpete, automóvel, roupa, tapeçaria. Então, olha só, eu vou dar um exemplo agora de síntese, tá? Eu vou pegar um ciclolexano, vou fazer uma reação dele com o ar, dando um éter, faço com um catalisador que é cromo-3, vai dar um fenol, mais uma acetona, uso vários reagentes ali, inclusive ácido nítrico, produzo gás carbônico, N2O, e tenho ácido adípico. Essa síntese é horrível, galera. Ela envolve vários processos, tem vários catalisadores, envolve ácido nítrico, libera além do ácido adípico, outros dois subprodutos que não é legal. O que vai ser a química verde? Essa reação agora, síntese do ácido adípico, acompanha comigo. Esse esquema 2, ele tá te mostrando uma síntese feita por uns japinhos, onde o cara tá utilizando apenas uma molécula orgânica e quatro peróxidos de hidrogênio. Tu produziu uma molécula orgânica, que é o nosso ácido adípico, e liberou água. Existe algum subproduto melhor do que a água? Não, não existe. Então, isso é importante, tá, galera? É isso que a gente quer, a gente quer deixar praticamente os subprodutos sendo água, ou nenhum. Se eu conseguir nenhum, eu vou ter uma eficiência atômica de 100%. Existem ainda outros seis princípios, tão importantes quanto esses seis que eu falei pra você. Esses seis que eu falei são os mais importantes pro nosso vestibular, tá? Os outros seis busquem informações, estudem, que vale muito a pena. Os outros seis busquem informações, estudem, que vale muito a pena. Os outros seis busquem informações, estudem, que vale muito a pena. Os outros seis busquem informações, estudem, que vale muito a pena. Os outros seis busquem informações, estudem, que vale muito a pena. Tchau, tchau.